Essa música é uma mistura maravilhosa É a pisadinha e a lembrada Lamba saiba Olê olê, o cafajete da lambada chegou, bebê Bebou dois anos pra fazer essa canção Essa batida vai mexer seu popozão Eu tô no baile segurando a ladinha Dançando a lambada com a tal da pisadinha Oh, pisa, oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa no meu coração novinha Oh, pisa, oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa no meu coração novinha E essa mulher tá pra me enlouquecer Toca o swing que é pra você se envolver Eu tô no baile só de ela ver fica louca Descendo a pisadinha com o dedinho na boca Oh, pisa, oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa no meu coração novinha Oh, pisa, oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa no meu coração novinha Vai, vai, vai Chama essa menina aqui que daqui a pouco eu vou dançar com ela É você mesmo, meu amor Um beijo Tamo junto Vai, vai, vai Lamba saia Levo dois anos pra fazer essa canção E essa batida vai mexer seu proporção Eu tô no baile segurando a latinha Dançando a lambada com a tal na pisadinha Oh, pisa, oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa no meu coração novinha Oh, pisa, oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa Vai, vai, vai E essa mulher já tá pra me enlouquecer Desse swing que é pra você aprender Eu tô no baile, já liguei meu paredão A novinha vem dançando a pisadinha e o lambadão Oh, pisa, oh, pisadinha Que piseira é esse, bebê? Que piseira é esse, bebê? Vai, vai, vai Vai, vai Oh, pisa Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha Oh, pisa no meu coração novinha Pisa Pisa, pisa, bebê Oh, pisadinha, pisa Oh, pisadinha Oh, pisa no meu coração novinha Oh, pisa Oh, pisadinha Pisa Oh, pisadinha Joga pra cima, bebê